Muitas pessoas me perguntam como que é a investigação criminal. Pois bem, eu vou contar um caso para vocês de uma investigação que eu fiz já tem uns oito anos. A minha cliente chegou para mim e queria investigar a morte da irmã. A irmã tinha sido morta dentro de uma casa que pegou fogo. No momento estava essa irmã dela e o marido dela. O marido saiu ileso e ela achou muito estranho a forma como aconteceu a situação e o que o marido falou na época. A polícia investigou e constatou que foi um incêndio mesmo e ficou por isso mesmo. E ninguém da família dela meio que engolia isso e me contrataram para averiguar e ver realmente o que tinha acontecido. Peguei todos os dados desse cunhado dela, investigamos, fizemos todo o acompanhamento, seguimos ele, fizemos toda a rotina dele para saber os lugares que ele frequentava. Pronto, pegamos os lugares onde ele estava frequentando. Ele era auxiliar de pedreiro, tá? Fazia umas construções que contratavam pessoas para trabalhar para ele, então ele ganhava bem, mas ele bebia muito. Então ele vivia em boteco. Foi uma brecha que a gente arrumou para colocar um detetive disfarçado em um desses botecos, para começar a conversar com ele e fazer amizade. Conseguimos um agente que fez amizade com ele e começou a interagir e sair com ele e beber, né? Ou seja, fingir que estava bebendo junto com ele, para ver o que que ele descobriu. Aos poucos ele foi se abrindo, aos poucos ele foi, foi contando o que realmente aconteceu. E pássimo, ele matou a mulher dele dentro da casa e botou fogo para simular um acidente. Tá, mas o que que motivou ele a fazer isso? Na cabeça dele, ele falou que ele estava traindo, ela estava traindo ele. Então, numa briga que eles tiveram, ela acabou pegando uma paca e indo para cima dele e ele foi tirar a paca da mão dela e acabou, sem querer dizer, sem querer atingindo ela. E ela caiu, ele não sabe se ela tinha morrido naquele momento ou não. E saiu da casa e deu uma volta e pensou o que queria fazer e ficou desesperado. Aí lembrou, falou, ó, vou botar fogo na casa. E simulou esse acidente, esse incêndio na casa, né? Claro que pegou fogo e tudo. Ela também, né? Não conseguiram tirá-la a tempo, o corpo dela a tempo de dentro da casa. Então, não ficou indícios nenhum, né? Aí a polícia investigou e viu que, supôs, né, pela investigação deles, que foi mesmo um acidente e ficou por isso mesmo. Só que daí ele contou detalhes, o que que aconteceu, o que foi, ele falou que talvez ela estivesse traindo ele. Aí, o agente perguntou pra ele, mas ela estava te traindo mesmo? Você constatou que ela estava te traindo? Não, não. Mas do nada ela queria se separar, ela não queria mais ficar comigo. E a gente acabou brigando e aconteceu e foi um acidente. Não foi um acidente, na verdade não foi um acidente. Matou a mulher mesmo. Tá, a hora que a mulher caiu, ele achou que ela estivesse morta e botou fogo. Vai saber se ela realmente estava morta? Às vezes não estava, mas enfim, né? Acabou morrendo a mulher e ele falou essa história pra família toda, que foi um acidente. Nós gravamos todo, ele falando tudo isso, contando detalhes, né? E aí eu entreguei pra minha cliente a confissão dele. Ela pegou esse áudio, não podia levar pra delegacia, porque ela ficou com medo de que eles não pudessem usar como prova, né? Porque foi uma prova conseguida, assim, meio que... ele não sabia que estava sendo gravado, né? Então, é difícil a justiça aceitar como prova. Aí ela chegou nele e falou e mostrou. Falou assim, olha, eu tenho todas as suas confissões aqui. Você confessando que você matou minha irmã. Aí ele caiu num choro, pediu perdão. Só que já era tarde demais, né? Já fazia uns 10, 4 anos que a situação tinha acontecido, toda a situação. Levou pra delegacia, aí ele foi preso e acabou dando tudo certo a nossa investigação. Ele acabou sendo preso, a família acabou e conseguiu o que eles queriam, né? Que era realmente saber se ele não estava envolvido. Eles tinham uma forte suspeita de que ele estava envolvido, mas não tinham certeza. E com a investigação, eles tiveram certeza. Então, esse foi um dos exemplos de investigação criminal, onde nós ajudamos a polícia a solucionar um caso. Que eles já tinham literalmente fechado. Eles tiveram que reabrir o caso e a pessoa foi presa. É isso. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, ativa o sininho pra receber notificações cada vez que eu postar um vídeo aqui. Eu vou falar só sobre investigação particular. Vou contar todos os bastidores da investigação particular. Inclusive, muita história bacana. Indica pros seus amigos também. Não esquece. Não esquece.